Totootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootootooto Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela Botan, 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 botan nela Só pode enviar o estrez, ela gosta que botan nela Botan, 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 botan nela Tem duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Tem duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela Bota, 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 bota nela E aí DJ Demit, pra que ponteiros existe baile? Solta um beat caralho, vai Brota, brota, é mais um do fluxo de rua caralho Big Mandelão, Big Mandelão, Big Mandelão Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela Bota, 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 bota nela Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela Bota, 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 bota nela Tem duas botadas de gola piranha falou que não tá aguentando Tem duas botadas de gola piranha falou que não tá aguentando Então tu vai vir me botando Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela Bota, 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 bota nela Só pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela Bota, 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 bota nela E aí DJ Debit, pra que punteiro se existe baile? Solta um beat caralho, vai Amém.